Acabamos de aprovar aqui, na Comissão de Assuntos Econômicos, o pedido de empréstimo do Governo do nosso Estado. Feito isso aqui, agora estamos encaminhando esse pedido de empréstimo que foi aprovado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos para a mesa diretora do Senado, para que, no máximo, por volta de 18 horas, abrindo a ordem do dia, possamos aprovar no plenário da Casa esse financiamento. Portanto, já foi uma vitória na medida que aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos aqui, com a presença de vários senadores, sobretudo o relator Rodrigo Pacheco, também a presteza e eficiência do presidente da mesa aqui, ou seja, da Comissão, o senador Romário Aziz, e certamente, tanta luta do senador Jair de Campos como da lei do senador Eduardo, valeu muito a pena pelo fato que nós estamos concretizando realmente essa operação de crédito para o nosso Estado.